Hoje você vai aprender um corte de Cardistry bem legal pra você tá podendo fazer aí em qualquer lugar Bom, mais uma vez aqui com o quadro de Cardistry, tá? Como sempre digo, começando aqui bem do simples, estou ensinando os cortes que eu aprendi há anos atrás Mas vou tá procurando aprender mais cortes pra ensinar aqui pra vocês, tá? E esse corte aqui, novamente, eu não sei o nome dele também porque faz muito tempo, tá? Faz parte dos cortes que eu aprendi quando eu tava começando nem seu nome E muito especificamente porque esse corte aqui eu aprendi vem do cara fazer Eu lembro do cara fazendo, do vídeo do cara fazendo E eu fiquei pausando e colocando câmera lenta pra aprender como é que ele fazia Então, obviamente, eu não vou saber o nome disso aqui Mas se você sabe, cara, deixa aí nos comentários, tá? Então antes da gente começar, não se esquece, deixa o gostei, se inscreve no canal Comenta livremente aí no espaço de comentários aí embaixo Deixando a sua opinião sobre o vídeo e sobre o canal Pode falar o que você quiser que a gente conversa aí Então, vamos lá Ele é mais ou menos assim Bom, vamos lá, vamos aprender então Basicamente, vou pegar esse ângulo da frente pra ficar melhor pra você Começa com o baralho nessa posição, certo? E aí você vem com essa mão e faz, levanta um pequeno corte aqui em cima Tinha uma pequena parte, certo? Tem que tirar bem pequenininha mesmo Passa pra cá, abre outra e vem aqui, entendeu? Certo? Só que é que nem o outro, o começo, sabe? E passa pra baixo, tá? Fica mais ou menos assim de frente, ó Aí você pega nesse dedinho aqui Perfeito? Pequena parte, pegou Abriu no momento que você já Pegou e passou pra essa mão Aqui, ó, pegando dessa forma Ou você já abre outra pequena parte aqui Então, duas pequenas partes Então, você treina a fazer esse movimento Esses dedos aqui, tá vendo? Onde encaixa Abriu, pegou Você, ok? Fez isso aqui Abriu Aí você coloca ela aqui Encaixa ela nesse dedo aqui Você tá vendo? E Pega essa parte aqui, ó Do meio A parte grande Assim Então, você faz Isso Isso E isso Tá? Você já coloca essa parte embaixo Já pegando a do meio Tipo isso aqui, ó Aqui Já pegando Você desceu E já vem pegando ela pra cá Então Fica mais ou menos assim Olha só de frente Desse ângulo aqui Tá vendo? Ó Gostando de todos os ângulos pra vocês Olha só Bem simples e prático Tá, esse aqui não é muito simples É muito fácil de fazer Mas com o tempo de prática Você consegue Pegou Pegou Aí no momento que você pegou Você vem com esse dedo aqui E Gira Certo? Pegou Girou E grampiou ele aqui Olha só Você tá aqui Você vai pegar Girar E Tá vendo? Tá vendo esse dedo aqui, olha? E esse aqui de apoio O anelar aqui, ó E Grampiar ele aqui Dessa forma Olha só de outro ângulo Você pegou Ó Esses dedos aqui E Grampiou com esses dois aqui Pra finalizar assim Tá? Olha só Olha só o movimento do dedo E aí Fica assim Você grampia ele assim Tá? Calma, calma, calma Antes da gente continuar Eu quero te fazer uma pergunta Você gostaria de aprender Esse número de mágica? Pois bem Eu acabei de liberar O tutorial desse número aí Lá dentro do mágica Na prática E já tem vários alunos Aprendendo E praticando Porque apesar de ser um número Muito incrível É muito Simples De você Fazer Qualquer pessoa Consegue executar Então se você aí Não sabe o que é mágica Na prática Não sabe do que eu tô falando É só você clicar no primeiro link Da descrição Ou fixar nos comentários Pra você descobrir Como que você faz Pra participar Enquanto ainda É tempo Então clica aí Já vai direto Que essa E outras mágicas Sensacionais Estão te esperando Por lá Olha só Duas pequenas partes Pegou o do meio Agora você vai ver Por que o do meio Tem que ficar maior Ó Girou E aí Você vem E vai cortar o baralho Com uma mão Pra esse corte Você tem que saber Cortar o baralho Com uma mão Fazendo assim E jogando no meio Gira E finaliza Tá Olha só Pegou Grampiou Do jeito que eu falei Pra vocês Aí você vem Corta Com uma mão Vem aqui Dividir em dois Com o dedão E esse dedo aqui Ó Vem pra baixo Eu corto com uma mão Ó E deixa ele cair Aqui Deixa ele cair aqui E aqui ó Você faz aquele mesmo movimento Que eu ensinei no último No último corte Que é fazer isso aqui E joga por cima Tá Olha só o corte com uma mão Aqui Grampiou Do jeito que eu ensinei Passo a passo Ó Partiu no meio Tá aqui Partiu no meio Dedo aqui Embaixo Levantou Deixou Esse aqui ó Esse aqui ó Cair ó E joga Esse aqui Lá Aqui ó Olha só E fecha E faz esse movimento Como esse barulho vai tá aqui Você vai fazer Esse movimento Olha só Como que você faz Treina a fazer isso aqui Cara Uma dica Coloca o vídeo em câmera lenta Se estiver muito Muito difícil de entender Pra você Que vai ser tranquilo De você pegar isso aqui Isso aqui é só repetição 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 Que você consegue Não tem atalho Tá Cardistry Não tem atalho Repetição Repetição Até conseguir Ó Cortou Cortou Aí o do meio Fica grande Porque você precisa cortar Aqui Porque se você pega Aqui ó Duas partes grandes E aqui Fica meio que difícil Pra você cortar Principalmente pra quem Não tem muita prática Então Duas partes pequenas Pegou Girou Abriu Cortou Jogou lá Fechou Um corte Muito bonito Pra você fazer Aí Certo Tchau